Hoje que eu já tenho alguma idade Pra saber se é verdade o que ensinaram para mim Vejo como a vida está mudada Tanta gente na estrada sem saber pra onde Porque no mundo onde tudo era tão certo Hoje só vejo deserto onde havia então jardim Eu me pergunto porque tudo foi mudado Se os antigos ensinaram o que fazer pra ser feliz Cantando pela estrada Vou soltando minha voz Tocando na viola Essa moda para nós Deixando esse recado Lá no mato Pra vocês Amar e ser amado É a nossa maior lei Hoje que eu já tenho alguma idade Pra saber se é verdade o que ensinaram para mim Vejo como a vida está mudada Tanta gente na estrada sem saber pra onde Porque no mundo onde tudo era tão certo Hoje só vejo deserto onde havia então jardim Eu me pergunto Eu me pergunto porque tudo foi mudado Se os antigos ensinaram o que fazer pra ser feliz Cantando pela estrada Vou soltando minha voz Tocando na viola Essa moda para nós Deixando esse recado Lá no mato Pra vocês Amar e ser amado É a nossa maior lei Amar e ser amado É a nossa maior lei Amar e ser amado É a nossa maior lei Amar e ser amado